Agora, voltamos para conversar com o Dinho. Ele tem uma história de vida também muito interessante. Dinho, muito boa noite. Boa noite. Quem é o Dinho? Dinho Sunguluka é um jovem, que nesse momento traz aqui à juventude uma história triste, mas muito triste, que termina em vitória. Não trago essa história com o intuito de vangloria, porque até não é uma boa coisa, mas sim com o intuito de fazer mudar a mentalidade de certos jovens que ainda vivem esta vida que eu já passei, e uma vida muito triste. Queria dizer que a minha vida desde já foi complicada, não porque faltou educação, graças a Deus. Sempre houve conselho dos pais, dos amigos, mas infelizmente não dava ouvido. Eu não cresci num berço religioso, se assim posso dizer. Eu cresci numa situação muito difícil. Eu cresci desde pequeno, já era bandido. Eu falo esse termo, desculpe pelo termo, eu uso esse termo porque não tinha mais... Com que idade começou o Dinho a ir para a vida errada? Com que idade? Acredito que a partir dos 10 anos. Dez anos. Lá no município do Lubito, falo isso propriamente na província de Benguela, onde eu venho. O Dinho é natural de Benguela? Sim, de Benguela, sim. Vivia em que bairro lá no Lubito? Bairro 27 de Março. Ah, no 27 de Março. Aí com os 10 anos entrou para a vida errada. Sim. E por que entrou para a vida errada, Dinho? A princípio é que eu estava naquela vida usando máscara, porque dentro do meu bairro era uma outra pessoa. O Dinho vivia com quem? Com a minha mãe. E o pai, onde é que estava? O pai já é falecido. Ah, só vivia com a mãe? Sim. Ok, foi sempre a mãe que lhe deu a educação? Sempre foi a mãe, graças a Deus. Tenho uma boa mãe, que fez de tudo, mas... O que a mãe fazia na época? A mãe sempre foi uma negociante, uma viajante, sim. Ah, fazia negócios. Você ficava com quem? Qual era quando ela viajava? Eu sou o mais velho que ficava com os outros. Você, pequenino, ficava com as crianças também. E a mãe viajava. A mãe viajava. Mas, mesmo assim, não justifica-se a vida que eu levava, porque a mãe, antes de viajar, deixava quase tudo. Eu metia-me num grupo, lá já no Compão. No Compão tinha uma praça, onde eu vendia, naquela época, vendia sacos. E vendia por quê? O que a mãe dava não chegava? Já tinha um espírito, assim, de negócio, mas só que optei no caminho errado. Já tinha um princípio de negócio, de desenvolvimento. Olha, o Dinho falou-me que tinha máscara. Tinha máscara por quê? Máscara porque no bairro onde eu via, eu sempre fui um bom menino. Eles me olhavam como um bom rapaz, no princípio. Em casa era uma pessoa, na rua era outra? Sim, mas já naquelas mediações da Canata, Compão, onde eu pertencia num grupo. O que é que vocês faziam nesse grupo? Roubar. Eu tenho dito assim, quem roubar é aquela pessoa que espera o dono não estar presente, depois leva. Então, o gato não ainda tem medo. Eu falei há bem pouco tempo que eu era bandido, porque bandido é aquela pessoa que tira a coisa assim de tu para tu. Encontras alguém, pegas uma faca, ameaças, tirava o telefone, uma mãe... Tirava coercivamente, a força mesmo. Exatamente. Não tinha medo de nada. Não tinha medo de nada. E essa é a vida. E tirou a vida a muita gente? Graças a Deus, eu nunca tive a oportunidade de tirar a vida, sem medo de errar. Ficou nesta vida até com que idade? Nesse momento, eu tenho 30 anos de idade, até 24 anos. E como é que vem parar para Luanda? Venho parar para Luanda, porque mesmo lá, não sou abanidade, depois fui se meter também na vida de burla, muita coisa, eu tenho dito assim, muita coisa... Muita coisa errada da sua vida. Eu já fiz. Às vezes eu tenho nojo de falar dessas coisas. Eu dizia no princípio que eu só falo isso porque ainda acredito que tem muita gente nesse caminho, que tem de tudo para mudar. Era necessário eu passar para a cadeia. Era necessário... Vamos por etapas. Dinho, fez muita coisa errada. Dinho Sunguluca, certo? Certo. É de Lubito, está com 30 anos, começou nessa vida errada a partir dos 10 anos. Morava lá no Lubito. Certo. Na província de Benguela. Certo. Vem para Luanda por quê, Dinho? Já estou a viver em Luanda como músico já. Ah, mas esta vida errada toda passou em Benguela. Já passou em Benguela. Dizia que depois de eu passar pelas cadeias, é uma situação muito difícil. Lá dentro da comarca do Lubito, é onde eu entendi a essência real da palavra de Deus. Mas foi parar na comarca por quê? O que é que levou de concreto para parar na comarca? Para parar na comarca. Eu tive muitos crimes já... Qual foi o crime que lhe levou para a comarca? Tive já muitos crimes acumulados. A justiça já estava atrás de mim há bastante tempo. Mas para ir na comarca até foi uma coisa muito simples. Uma coisa que eu... Sei lá, o que eu não contava. Nós estávamos a jogar bola fora da igreja do bairro onde a gente vivia. Você frequentava a igreja na época? Ah, sim. Mas não assim. Não tinha máscara, né? Não assim. Mas graças a Deus eu tinha famílias religiosas. Tinha famílias religiosas, mas... Tá bem. Contou que estavam a jogar bola fora do muro da igreja. Sim, fora da igreja. Aquela igreja fora tinha um campo. Então, era numa quarta-feira, as senhoras... Lá tinha uma igreja, Assembleia de Deus Pentecostal. Onde as senhoras faziam seus cultos nas quartas-feiras. E nós começamos aí a fazer o jogo. Então, uma das senhoras apareceu. Nos pediu que nós pareçam, porque estávamos a fazer confusão. Estava a incomodar. Estava a incomodar o culto. Mas nós aí começamos a chamar já nome das senhoras. Vocês só estavam a fazer os seus cultos. Vocês também são outras bruxas. Não sei mais quanto. Mas elas, humildemente, ainda sempre foram nos pedindo. Como elas deram conta que nós não estávamos ali, os dados ouvidos. Elas foram obrigadas a fazer o culto com portas fechadas. Nós também, fora, começamos a jogar bola, normalmente. Mas depois, a bola entra pela janela. Uau! E aí começou já... A briga. Aí começou já o filme. Elas não queriam... Entregar a bola. Entregar a bola. Nós começamos a fazer confusão fora. E começamos a ter a pedra por cima das chapas da igreja. Nós, lá nas províncias, como as chapas que usam mais aquelas rosalites... Não sei se o nome é certo mesmo, mas... É rosalite mesmo. Amianto, que não devia ser... Que já está proibido mundialmente, sabe? Amianto. Aquelas chapas foram... Nós partimos daquelas chapas, provavelmente, era por aí 15 chapas. E nós partimos... É muita pedra que vocês arremessaram. E aquelas chapas, naquela devida altura, custavam 4.500 cada chapas. Nós partimos das chapas. Dentro da igreja, houve uma mamãe que trabalhava já num... Nós chamamos na técnica lá. Na técnica. Sim, na técnica. Aquela mamãe que não fez muita coisa. Como a polícia hesitava a chegar naquele bairro. Sem medo de erratar. A polícia testemunha muito bem. Fugia naquele bairro. Devido à delinquência. Nós já partimos vídeo do carro da polícia. Então, aquela senhora escreveu diretamente para o SIC. Nós subimos uma lã de cruz branco. Até pensamos que se alguém estava a passar o caminho. Num espanto, já tiraram o pistola. Olha, estão presos. Não tinha mais outra coisa. Era obedecer as autoridades. Chegamos aí no SIC. Passamos lá a noite. Dia seguinte, aquelas mesmas senhoras que fizeram queixa. Sentiram um peso de consciência. Como mãe, coração de mãe. Elas foram de trás por trás da polícia. Pediram que nos tirassem. Exatamente, que nos soltassem. Nós somos a igreja. A igreja não pode fazer isso. Mas a polícia disse que, olha, graças a Deus. Já o caso que se encontra aqui não é mais vosso. Se vocês perdoaram, e para então... Perdoaram, mas são os miúdos que são mesmo à procura. Nós estamos à procura deles. São outros crimes que... Se levantou aí, roubo de telefone há bastante tempo, assaltos. E, graças a Deus, todos os crimes que nós lá fomos encontrar, não é acusação. Era a verida que vocês faziam. Nós fazíamos mesmo. Foi mesmo difícil naquele momento. Passamos pela procuradoria. A procuradoria nos transferiu para a comarca. E na comarca, nós estávamos lá esperar. Ficou quanto tempo na cadeia? Eu fiquei seis meses para esperar o julgamento. Eu acho que Deus foi trabalhando muito esse tempo. Até eu tenho dito assim. Valeu muito mesmo passar pela comarca. E nesses seis meses, os irmãos da igreja, Assembleia de Deus Pentecostal, assim como outras igrejas, foram passando. E lá onde eu aprendi a essência da palavra de Deus, fui orando. Fui jejuando mesmo dentro da cadeia, porque lá ensinaram-me. E apareceu um milagre dentro da cadeia. Deus tocou no coração também das autoridades. Apareceu a ministria. Eu saí. Naquela época da ministria, quando dizeram que os que estão na cadeia têm que sair, eu saí na ministria. Mas já saí como músico gospel. Já saí diferente. Os seis meses que ficou na cadeia, foram suficientes para haver uma transformação em si? Foram suficientes, porque era uma vida difícil. Não é fácil a cadeia. Pois é. Não é fácil. Quem já passou pela cadeia sabe que neste momento que estou a falar, não é mesmo fácil. Na cadeia não tem área VIP. Aquilo de área VIP é mentira. Aquilo é só para consolar quem... É só para consolar uma mãe que tem um filho na cadeia. Dizem, mãe, teu filho está na área VIP, é mentira. Na cadeia nem é boa coisa. Não importa qual é a área que te meterem. A cadeia te corta a comunicação. Sinceramente, a cadeia psicologicamente falando, é alguém que já está morto. E depois da sua conversão, a sua vida mudou. A vida mudou. Era necessário agora eu começar mesmo lá no município do Lubito, passar nas igrejas. Para dar o testemunho. Para dar o testemunho. Passar na irradio, nas estações da irradio, para dar o testemunho. E fiz uma música dedicada à mãe. Estamos a falar de que ano? Estamos a falar já de 2016. De 2015 a 2016. Fiz uma música dedicada à mãe, que conta a vida da comarca. Fui bem recebido lá como músico gospel. A princípio, tive problemas sérios. Que até o momento também, pelas redes sociais, eu tenho tido esses problemas. E que não é normal. Porque nessa mudança, eu fiz mal em muita gente. Claro. Agora, a reação de muita gente, até o momento, esse bandido, esse que está cantando é bandido. É muito normal quando a gente não acredita, vão pá na nossa mudança. É muito normal. Eu entendo muito bem isso. Aliás, Deus veio não para os salvos. Sim. Deus veio para os perdidos. Certo. Ele não está muito preocupado com quem já está salvo. Ele está preocupado com quem está perdido. Certo. Por isso é que ele foi atrás da única ovelha perdida e deixou as tantas. Ele foi a única atrás da ovelha perdida. Certo. O mundo sempre o vai julgar. Não tem como. Este é o mundo. Certo. O mais importante é a sua comunhão com Deus. A sua conversão. Pedir perdão a essas pessoas. Certo. Porque Deus é um Deus justo. Se Deus lhe perdoou, o resto é consequência. Graças a Deus. Ok. E são essas consequências que temos passado. Claro. E está muito fresco, hein? Sim, sim. Está muito fresco. Está muito fresco. Está muito fresco. E mesmo assim, eu estou à vida de Benguela três semanas. Tenho ido lá sempre atendendo alguns convites. E o que tem me fortificado bastante é que alguns homens que pertencem da autoridade, ao mesmo tempo são crentes, têm me convidado para ir nas igrejas dele, levar o mesmo testemunho. E mesmo a própria SIC, alguns cultos que a própria comarca lá tem feito, também têm me convidado para ir passar o testemunho. Algumas pessoas lá na comarca, como algumas pessoas que estão fora. Eu não estou a fugir ninguém porque não devo ninguém. Toda pessoa que eu sei que um dia tirei o que é dele, eu fui obrigado. Não porque alguém me obrigou mesmo, a minha consciência tem me obrigado a entrar em contato com aquela pessoa, pagar. E não importa quanto tempo vai levar, ou levou, eu fui pagando. Se uma vez te tira um telefone que custava 30 mil, eu sentava com aquela pessoa, lhe dava 5 mil, 3 mil, até que eu chegar ao ponto de resolver aquele problema. Fez muitos casos dessas? Sim, não, já. Constituiu muitos bens que tirou? Muitos, muitos. E não digo todos, porque alguns até o momento não se manifestaram. Às vezes algumas coisas nós fazíamos à noite, já não temos tempo de reconhecer a pessoa que nós fizemos mal. Mas se aquela pessoa me encontra neste momento, dizer que eu sou aquela pessoa assim, eu tenho a obrigação de retribuir. E agora, Odinho, o que é que você faz agora? Saiu da cadeia em 2016, certo? Sim. O que é que faz depois disso, depois da sua conversão, já sei que entregou-se plenamente a palavra, para que Deus lhe perdoou, está a receber o julgamento do mundo, são as consequências, ok? E o que é que faz, para além da música gospel, trabalha, criou família? Graças a Deus. Família ainda não tenho. Família não tenho e há tempos atrás eu sou motorista, fazia táxi lá mesmo, e benguei lá depois. Mas como músico, nessa fase eu estou tentando ainda apostar mais como músico. Eu tenho um tio músico também, João Batista, ele é adventista, ele é quem me ensinou, ele é quem tem me ajudado muito a escrever, a compositar. Nesse momento eu tenho apostado mais na carreira musical. Na carreira musical. E graças a Deus tem me recebido mesmo muito bem. Já passou por muitos sítios? Sim, esse testemunho eu tenho levado em várias igrejas, estávamos em vários ministérios da Assembleia de Deus Pentecostal, Maculuso, Shekinay, assim como Ebenezer, tem várias igrejas, assim como Apóstolo, Apropa Adventista, Igreja Apostólica, Igreja da Palavra de Deus. Muitas igrejas tenho passado e tenho levado mesmo esse testemunho, tenho me dado a oportunidade de contar esse testemunho. E quando é que descobriu este dom de cantar? Já há bastante tempo, porque primeiro eu cantava música. Ah, já no mundo? Kuduro, Kuduro, sim. Já cantava Kuduro. Já falava essas coisas. E qual é o seu estilo musical? Eu canto vários estilos. Vários estilos musicais, tem aí secretário as músicas. Olha, Dinho, vamos ouvir uma música do Dinho, mas o Dinho vai começar a cantar. Mãe, eu te agradeço o que fizeste por mim. Oh, mãe, sempre que eu caía, tu me levantavas. O caminho certo você me mostrou. Tchau. 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 Por mim, oh mãe Sempre que eu caía Tu me levantavas O caminho certo você me mostrou Mãe, eu te agradeço O que fizeste por mim Oh mãe, sempre que eu caía Tu me levantavas O caminho certo você me mostrou Mãe, oh mãe Mãe, oh mãe Me desculpa por não te ouvir Me desculpa por te aborrecer Mãe, oh mãe Mãe, oh mãe Mãe, oh mãe Me desculpa por não te ouvir Me desculpa por te aborrecer Mãe, oh mãe 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 Mesmo com as dificuldades Deixe sempre me protegido Me desculpa por te aborrecer Te agradeço bastante Não se esqueceram Homem da gera, mulher a colar Pelo esforço tem feito Na comarca eu estava lá Vida triste eu passei A minha vida era acertar A minha vida era só chorar Olhava para os céus Esperava a solução Lá, em cada um por si Foi meu irmão Na comarca eu estava lá Momentos triste eu passei A minha vida era acertar A minha vida era só chorar Olhava para os céus Esperava a solução Lá, em cada um por si Foi meu irmão Mãe, oh mãe Mãe, oh mãe Me desculpa por não te ouvir Me desculpa por te aborrecer Mãe, oh mãe 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 A vida é mais complicada Quando a família não segue Teu caso, não tens costa larga pra resolver Os teus processos até vão esquecer Oh meu Deus, muito obrigado Pela ministria, você nos salvou Nossas famílias, nós encontramos Quanto o indulto aparecer A vida é mais complicada Quando a família não seguir Teu caso, não tens costa larga pra resolver Os teus processos até vão esquecer Oh meu Deus, muito obrigado Pela ministria, você nos salvou Nossas famílias, nós encontramos Quanto o indulto aparecer Oh mãe, oh mãe, me desculpa minha mãe Oh mãe, oh mãe, me desculpa minha mãe 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 Há uma outra música, quer cantar também aqui? Vamos lá, uma outra para além desta Eu não entendo essa geração Eu não sei o bicho que nos mordeu Crianças Eu não sei o bicho que nos mordeu Crianças Eu não sei o bicho que nos mordeu Crianças Eu não sei o bicho que nos mordeu Crianças Eu não entendo essa geração Não choram Jesus, mas choraram Michael Jackson Crianças Eu não sei o bicho que nos mordeu Crianças 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 Você dançou, provou e gostou Você dançou, saiu e abriu o livro Você também dançou, dança do Wara Wara Você dançou, toca e com cadeira Você também dançou, cristão de verdade Não cai com cadeira, levanta da cadeira Para evangelizar Você é assim, é cristão da onde? Dança do Paticama Você dançou, provou e gostou Você dançou, saiu e abriu o livro Você também dançou, dança do Wara Wara Você dançou, toca e com cadeira Você também dançou, cristão de verdade Não cai com cadeira, levanta da cadeira Para evangelizar Eu não entendo, pai Eu não entendo, exageração Eu não sei o bicho que nos mordeu Eu não sei o bicho que nos mordeu Crianças pequenas A chuchu olhem Assistindo novela Para a própria mãe Chega na igreja Estão a louvar Do jeito que ouro O tipo já quer subir Vamos remar Língua, vou ser poquesia Porque você se mente De ser filho de Deus Comprou a revolução Bem, são apenas algumas músicas do Dinho Sungoluca Dinho, quero deixar uma mensagem Para as pessoas que estão a ouvir o programa agora Estão na vida errada Conforme você esteve Não quero deixar uma mensagem Acho que o que eu disse aqui é suficiente É mensagem suficiente Para quem quer mudar A mensagem aqui é suficiente Não tem outro caminho Que eu não posso lhe aconselhar A não ser que mudança Não procura se converter a Deus Com um puxão de orelha de Cristo De Deus Porque se Deus te dá um puxão de orelha Você vai sofrer muito Hoje é evangelista o Dinho Graças a Deus Evangelista Dinho, o que é que pretende No fundo do coração No seu futuro Para a sua vida? Muita coisa Qual é o seu sonho? Nesse momento Eu acredito que o meu sonho Já está a ser realizado Porque o ser humano Nunca tem um sonho Assim, definitivo Sempre alguém Quando atinge algo Sonha mais ou outra coisa Então o meu sonho Sempre foi Parar nas estações da rádio Dar esse testemunho E a quem não anda Estou em primeira mão Aqui na Rádio V Pela primeira vez Estando aqui na rádio Acredito que já é um sonho Que está a se realizar Do resto vai Se acontecendo Na vontade de Deus Mas Deus sabe melhor O que eu pretendo Na minha vida Tirando uma ou outras coisas Só um pedido de patrocínio Nesse caso me permitirem Que possa evoluir ainda mais O meu trabalho Porque o meu foco principal É o evangelho O evangelho Na música gospel Eu não sabia muito bem Que não temos tido Muita aceitação No mercado Não sei porquê Mas se nesse momento Alguém Estiver disponível Em nos ajudar Estamos mesmo preparados A andar nos carrinhos Ok Certo Qualquer situação então Dinho Nos momentos Mais difíceis Da sua vida Pode contar um O momento mais difícil Da minha vida A perca Do meu pai E Quando a minha noiva Decidiu terminar comigo Não posso esconder isso Fomos momentos mais difíceis E não Complicou quase Não sei Não Não me complicou Eu digo que também Foi o momento mais difícil Da minha vida E o mais alegre Mais alegre São várias A notícia da amnistia Porque eu estava a esperar Ser julgado E ser condenado E eu merecia mesmo Ser condenado Agora dizendo De repente Foste amnistiado Tudo a custo Tudo zero Começar de novo Uma vida Uma oportunidade Que a vida me deu E acho que a notícia Da amnistia Foi um dos momentos Mais Sim Porque eu tinha que sair Para a cadeia Já não tenho mais notícia Que tenho que ser julgado Tudo a custo zero Não Isso acho que foi uma notícia Mexeu com a sua estrutura Exatamente Dinho Obrigada por ter vindo Agradecer bastante Vamos tocar as suas músicas Claro Agradecer bastante Que Deus te abençoe grandemente E que a sua vida Possa ser um testemunho Para o evangelho de Cristo Agradeço bastante A vossa recepção Muito A humildade A vossa humildade Em cima de tudo Eu tenho imaginado O que a gente ouve Pelas ruas Que não Você quando vai lá A rádio Às vezes São chão